Vou fazer um teste aqui, hein. O teste é... Calculador de camelo. É pra eu descobrir quantos camelos eu valho. É exatamente isso. Vamo descobrir quanto alguém que é dono de camelos... Daria. Quantos camelos essa pessoa daria pra ter eu. Felipe. Então vem comigo nessa jornada. Se inscreve no canal e deixa seu like nesse vídeo, nessa live e nesse canal inteiro. Se inscreve. Confere se o YouTube não tirou a sua inscrição. Isso é muito importante, cara. Tem vários relatos de pessoas falando que o YouTube tirou a inscrição. Então confere se a sua inscrição está ativa. E aí se inscreve. Vamo lá. Calculador de camelo. Escolha seu gênero. Boy. Eu sou boy. Vou calcular meu resultado. Minha idade, 25. Altura, 1,80m. Tá, eu vou botar a minha idade certa, parei. Cabelo, cor, preto. Tamanho do cabelo, curto. Cor do olho. Marrom. Pô, mano. É só isso pra você saber quantos camelos valho? Sério mesmo? Calculate. 1, 2, 3 e... Ih, peraí que tá 1,81m, tá errado. 1,80m. 1, 2, 3 e... Foi. Tá calculando, tá calculando, tá calculando, eu valho! O... O resultado tá pronto, aperte aqui. Parece o... Como é que é o nome daquele cara? O... Kleber Toledo, não? O... João... Isso, o João Kleber, que é muito parecido com o Kleber Toledo. Que Deus, esses são gêmeos. Vê resultado. Foi. 32 camelos, moleque. Que isso aí. Pô, tá maravilhoso isso, mané. 32 cameloto. Quanto é que vale um camelo? Quanto vale um camelo? Faizal diz que os preços começam em 55 mil dólares. Ah não, mas esse aqui deve ser camelo de corrida, porque aqui ó, o mercado milionário das corridas de camelo. Pô, que isso, mané. Troque a sua mulher por camelos. Marrocos está no coração de alguns dos meus ma... Dos meus amigos mais chegados, mas confesso que ainda não me senti contagiado pelos relatos. É, por lá os camelos são os mais extremamente úteis, tá. Ah tá, e tá dizendo pra usar o calculador de preços. Que deve ser o mesmo, né. Não, esse não funciona mais. Rapidamente você vai saber quantos camelos, cabras e ovelhas vale a sua mulher. Como assim? Nossa. É, ele botou aqui que um camelo custa em média 2 mil euros. Então de quando é esse post aqui, não tem data, parabéns. Não tem data. Tu tá valendo aí, acho que 64 mil euros. O teu valor é? Pô, tô meio, tô meio barato, hein. Tô na promoção da Black Friday, mané. Agora, eu fiquei, pô, eu vou botar aqui, mas eu fiquei frustrado agora que eu valho 32 camelos só. Achei que tinha ido bem, mané. Vamo lá, agora vamo fazer da Samanta. Vamo ver quanto é que a Samanta vale. Tu vai falar teu peso? Tu tem peso? Tá bom. Não, não tinha peso não, era só altura. Então ela é GEL. GEL! Idade, tá com quanto mesmo? 20? 29. Altura? 1,57. 1,57. 1,57. Cabelo? Preto. Preto. Longo? Preto. Cor do olho é preto? Sim. Ih, só tem cinza. Não, tô marrom. Pô, que que... caiu o olho cinza, mané. Mas quem tem olho cinza? Eu, hein. Ih! O que é? O que é? O que que perguntou? Pra mulher tem uma pergunta extra. Tamanho da teta. Mentira. Juro. Mentira. Tá aqui? Boob size. Boob size. Boob size. Boob size. Pequeno tipo nada. Woo. Pretty big e grande como um iceberg. Eu acho que é Pretty Big. Pretty Big. Vã... Caraca, maluco. Constrangedor. Constrangedor em todos os graus, todos os graus. Vamos ver quantos camelos vale a Samanta. Você vê que isso vai dar uma valorizada em camelo, né. Vamo ver, né. A tetola gigantesca vale mais camelos. Caramba, a gente não gosta de peito grande, tá na moda peito pequeno. A gente não quer tetuda. Sai! A gente quer tetudo. Quer... uh. Tchau, galera, vamos jantar. Vamos ver o resultado, Samanta vale... Caraca! Epa! What? Meu pai. What? Eu sou muito cameluda, cara. Na moral. Maluco, a Samanta vale 114 camelos, cara! Tua cotação de camelo tá altíssima, Samanta, altíssima. Eu tô chocado. Vamo no Marrocos. Deu 32 isso? O meu deu... O meu deu 32, ela tem 82 camelos a mais que eu, cara, nas costas de valorização. Cara, a Samanta tá muito cotada, muito cotada no Marrocos. Camelou, mané. Cara, se ela for, ela não volta mais. Ai, que eles gostam de pata de cabelo. Vai, cara. Essa foi pesada. Vamo ver o Marcel agora, só de ódio. 34 anos, um 62... 1,97. 1,97. 1,62. 34 anos. Cabelo marrom, né? Marrom. Short. E olho marrom. Vamo ver quanto vale Marcel. Pouco peito, pouco peito. O peito é só pra mulher. Pra homem ele não quer saber o tamanho da tua teta, não. O Marcel vale... Pô, tá de sacanagem. Que isso, cara? É, cara. Tá valendo poucos cabelos, cara. Caraca... Eu acho que tem a ver com a cor do cabelo, sabia? Que que eu fiz de errado, cara? Eu senti que tem um tom aí, ó, ó. Além de machista, meio, né? Sim. Né? Só gosta de lourinha, de... Que que significa isso? Não, eu tô muito chocado com isso aqui, cara. Como é que eu valho... 32 camelos, o mais baixo vale mais. Ou seja, eles devem valorizar o homem baixo. Eles curtem o homem... Cara, eu não valho nada. Nada. Eu não posso trocar a minha vida por um mínimo dinheiro no Marrocos. Será que se eu fizer de novo vai dar o mesmo resultado? Bota, você tem cabelo claro. Isso, isso, isso. Igual, mas tem cabelo claro. Tá. Não, primeiro deixa eu só ver se tá 100% certo, pera. Se vai dar o mesmo resultado mesmo. Ou se o site é tipo random e a gente tá fazendo de otário. Que falácia, 71. E é assim que acaba um meme. E é assim que a gente destrói um meme. Deixa eu só confirmar se eu preenchi tudo certo. 34, 1,80m, cabelo preto, short, olho marrom. Exatamente como eu preenchi. 34, 1,80m, preto, short, marrom. Acabamos com o site. Que falácia, 71. Acabamos com o site. Ou seja, qualquer bosta que você coloque, não muda nada. Ele vai dar um resultado aleatório pra qualquer pessoa. Parabéns, Camel Calculator. Parabéns. Estragou a live, estragou o vídeo. Estragou minha vida. Acabou com tudo. Dá um palmo e meio aqui. Perdeu a graça. Tá todo mundo no culto, tipo, não acredito que eu não valho 276 camelos. Eu tava crente que eu valia uma fortuna. Manifesta só amanhã na rua. Gente, vamos nos reunir em frente à Alerj pra fazer uma manifestação contra esse absurdo... Que é o... Não, eu... Maluco, na moral, vou entrar aqui no reclame aqui. Vou entrar no reclame aqui, cara. Isso é um absurdo. Camel Calculator. Tem não. Tem não. Primeiros indignados. É, não vai dar pra fazer a reclamação. Sacanagem. A gente tinha descoberto ainda, cara. Ah, tô revoltado aqui, cara. Pessoal mandando jogar Akinator. Akinator. Vai virar vídeo, é. Já que deu errado o Camel Calculator, agora a gente vai jogar Akinator. Porque é a mesma coisa. Então eu vou jogar Akinator e eu vou... Primeiro eu já vou tentar acertar camelo. Tô pensando num camelo. É uma menina? Não, é um camelo. É brasileiro? Que camelo é brasileiro? Não tem camelo no Brasil, não. Não. Faz parte de um anime? Sei lá, se tem camelo em anime. Provavelmente não, anime na Ásia. Não tem camelo na Ásia, eu tenho sim, no Oriente Médio, né Felipe? Cala a boca. Seu personagem é real? Óbvio que é, pô. Todos os camelos são reais. Mora nos Estados Unidos? Não. É famoso pelo futebol? Nunca vi jogar futebol um camelo, mas pode ser. Vive da música? Também não. Ah, tinha o Marcelo Camelo, né, cara. Marcelo Camelo, não pensei nisso aqui, hein. É político? Não. Já morreu na vida real? Pô, muitos camelos morreram, né, mas não. Mora no Brasil também? Já perguntou, né, Akinator. Tá fazendo a mesma pergunta de novo por quê? Tá confuso? Deixou-me aumentar aqui no vídeo que eu tô muito pequeno. Pô, meu Deus. É, tapar essa publicidade aqui, saco. Não consegui tapar o suficiente. Sim, só tapou o rosto da moça mesmo. Seu personagem ficou famoso fazendo vídeos? Também não. Ele nem é famoso, pô. É um camelo. É apenas um camelinho. É um ator? Não. É de Portugal? Caraca, Akinator. Tá burrão, hein. Tem a pele branca? Não. Ele não perguntou, ele não... É um ser humano? Não perguntou nada, cara. Voltou tudo, ó, primeiro. Eu te odeio, Akinator. Eu te odeio. Vamo de novo! Não é menina. Não é brasileiro. Não é de anime. É real. Não mora. Não joga futebol. Não vive da música porque não é o Marcelo Camelo. Não é um político. Não morreu na vida real. Não, de... Não ficou famoso fazendo vídeo. Não é um ator. Não é de Portugal. Não tem a pele branca. Pronto, voltamos agora pra onde tava. Usa roupa? Não. Tem dois olhos? Tem. Tem. Depende se foi pra guerra, né. Às vezes o Camelo pode ser só mono-olho. Tá no grupo agora de todas as coisas do universo com dois olhos. Exato. Não é um ciclope. Não é, opa, já tá vendo. É assustador? É, depende, né. Se ele tiver de noite um Camelo atravessar a rua, tu não atra... Vier na rua, tu não atravessa? Se tiver de dia, sim, aqui no Brasil? Opa. Seu personagem caminha sobre quatro pernas? Sim. É um cachorro? Não. É do Minecraft? Falta camelo no Minecraft, tá vendo? Não concordo, tem deserto, tem lhama, tem tudo. Usa moletom? Não. Tem garras? Também não. É um desen... Nããão! Burro demais, Acineto. É um elefante? Não. Vive em Barcelona. Isso é o mestre. O que? Meu Deus! Meu Deus. Não, Vivi, Barcelona tem que ser um cabelo, né? A pergunta decisiva foi essa. Ele tá vindo ao live, ele tá vindo ao live. Não, peraí, 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 gente. Isso foi muito sério. Gente, isso foi muito sério. Tipo, não mora em Barcelona. Camelo. 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 Ó, matei. Qual era a última dúvida que ele tava? Só pro checar. Pra essa ter sanado. Tipo, essa matou minha dúvida. Gente, eu tô muito assustada. Não, eu não consigo entender. Porque de todos os animais de quatro patas, que não é cachorro, que não é elefante e que não tem garras... Eu não moro em Barcelona. Só porque não mora em Barcelona, é um camelo. Eu tô muito horrorizado, mano. Eu tô muito horrorizado. Eu estou em choque que o Akinator descobriu o camelo, cara. Eu estou completamente horrorizado. Não é possível. Pensa em alguma coisa impossível. Não, não tem como. Não tem como. Vamos botar a Samanta? Nunca botei a Samanta. Opa, é agora. Acho que eu nunca tentei acertar a Samanta. O teu personagem é uma menina? Sim. Já conheceu você? Sim. Aí Samanta. Imagina, moleque. Tem mais de 24 anos? Muito mais. Que isso, Felipe. Ah, nunca mais vou te defender. Que isso. Seu personagem amamentou você? The Boys. e até porque ele... Ele marca a prova. Ele kalar a prova durante a pena. madrash Nooo. Nooo. Conheceu você quando era um bebê? Não. Nooo. O que não... O cara ainda tô presa no amamentou. Também foi uma pergunta que me deixou, me traumatizou, me deixou traumatizado, cara. Eu tô um pouco problematizado aqui. Já foi paquerado por você? Também não. Eu ainda tô no amamentou aqui, eu não quero mais viver. É um professor? Não. Conhece você pessoalmente? De novo? Isso é um problema, né. Porque é o seguinte, o Akinator, ele não sabe que eu sou o Ophelipe Neto. É. E se eu botar que eu conheço pessoalmente, ele vai pro caminho do tipo... Não é uma pessoa famosa. Não é uma pessoa famosa, é um amigo ou uma prima, não sei o quê. Então eu tenho que responder como se eu fosse vocês. Bota sim, provavelmente não. Então é, eu vou botar, provavelmente não. É membro da sua família? Não. Mora na sua rua? Não. Apesar de tá alojado aqui em casa. Com todo o carinho do mundo, senão ela já vai ficar magoada e vai falar, vou embora então. Não, já tá bom. Olha lá, já chamou o Uber já. Já baixa o vídeo de hoje. Ah, tá. Seu personagem tem poder sobre você? Sim, sim. Eu, hein. Eu não falei nada. Sim, ela tem o poder de me encher o saco quando eu quero pedir comida. Toda vez que eu quero pedir comida, você me julga. Ela me julga, gente. Porque ela e a Nubia se unem pra me julgar. A Nubia cozinha aqui em casa, não sei o quê, me julgam. Toda vez que eu quero pedir. Tem um quesinho de poder assim, que tudo que as pessoas precisam pedir pra você, elas pedem pra mim primeiro. Mas eu tenho que responder como se eu fosse um anônimo, então, não. É alguém relacionado com sua família graças a um casamento? Não. Não, felizmente não. Mora no Brasil? Sim. Ufa. Recebe dinheiro seu? Tá ficando específico. Pois é, mas não pode, porque ele não sabe que sou eu respondendo. Ele nunca vai saber que sou eu respondendo. Então, eu vou dizer que não, porque eu sou uma pessoa anônima respondendo. Então, não. É um colega seu? Não. Joga Rukoi online. Tu joga isso? Não, não sei nem o que é. Tu joga Rukoi online. Mora em Barcelona? Não, se sair e mora em Barcelona aqui, eu vou ter uma síncope. Seu personagem é famoso? Sim. Não sou famosa. Claro que é. É uma cantora? Não. Sou. Está ligada a esportes? Não. Vai ter que recuperar. Ganhou o troféu imprensa? Não. Não? Tá, já confirmar, pô, vai aqui. Usa roupa? Graças a Deus, sim. Por favor, né? Joga Stardew Valley. Não. Já joguei, mas não. É da série Sonic? É, o Sputnik. Não, o Sputnik não é o... como é que é o nome do vilão do Sonic? É o Robotnik. Robotnik, Sputnik. Por que que eu sou um robô que é uma bola de uma bola? Não, ele só é uma bola no primeiro, quando ele é o primeiro chefão, pô. Ele é uma pessoa, ele é o Jim Carrey. Então, não. É mãe? Não. Não. Não, só de pet. É um youtuber? Hummm. Aí, é, ó. Hummm. Aí, eu acho que as pessoas marcam que sim. Deve marcar que sim, é. É. Então, eu vou botar que sim. Errou. Burro. Não é, errou. É famoso por causa de jogos? Não. Mora com os pais? Sim. Sim. Né? Sim. Tem uma irmã? Não. Tu faz parte de South Park? Não, infelizmente. Pô, eu queria fazer parte de South Park. Não ser do Kenny. É isso. Tem mais de 14 anos. Não. Faz parte do Desimpedidos? Nope. Foi tema de filme? Ainda não, mas vai ter. Samanta. Nossa, me veio piada da cabeça na nossa. Samanta, pequena jamanta. Eu imaginei a história de uma jamanta chamada Samanta. Caralho. Eu te odeio. Foi mal, aqui me veio um filme na Disney na cabeça na hora. O seu personagem vive perseguindo dois meninos. Bruno e Felipe. Imagina, sim. Não. Tem um irmão famoso? Não. Esse sou eu. Ele não vai acertar, cara. Continua trabalhando? Sim. Ele não vai acertar. Graças a Deus. Enquanto, até o final da live, eu espero sim. Já casou? Não. Nunca casou. É vascaíno? Não! No! No! Faz parte de TDT das patroas. Sei lá que diabo é isso. Não. Vai chutar. Tem cabelos loiros? Não. Faz tutorial de maquiagem? Tu não faz nada também pra eu botar assim aqui, hein. Putz meu. Tá difícil de acertar, hein. Tem a pele escura? Não. Ah, mas eu não sou branca, né? Parda, né? É. Não, não é escura. É do gênero masculino? Pô, sério mesmo? Tu é muito burro, mané. Tu já lançou um livro? Não. Faz alguma coisa, Samanta! Ai meu Deus, eu tô entrando em crise. Ficou famoso graças ao TikTok? Não. É gamer? Não é gamer. Provavelmente não. É, botão... Provavelmente. Faz... Faz parte da série Zemer? Não. Faz algo, Samanta! Pelo amor de Deus, entra em alguma coisa! Fui 30, a gente tentando acertar. Tu tem uma moto? Não. Falasse que sim acertava. Tu foi decapitada. Meu Deus. Que horror. Samanta, pelo menos seja decapitada pra gente ter algum sim aqui, Samanta. Tu faz parte... Do quê? Vai ter um vídeo só isso. Tem horas que eu tô muito tentando fazer só. Faz parte do Rokuaka? O que que é isso? É o anime, mané. Rokuaka! Não, ela não faz parte. Não, felizmente não. Mulher, que cinquenta perguntas já. Tem cabelos pretos? Sim! Aê! Êêêêêê! Yes! Alguma coisa que a Samanta tem, mano. Agora acerta, agora acerta. Que isso. Lixo, eu tô no primeiro, sim. Se eu tô... No primeiro cheio. No primeiro cheio. Que... o quê? Pera aí, Karina Coronado. Namorada do Boquinha. Opa! Quem é Boquinha? Ahhh... Não. Nossa menina. É tipo, ali não precisa do apêndice. Namorada do Boquinha. Mas o Boquinha que você é do... também. Ai, meu Deus. Eu que sou burro, tá? Pelo amor de Deus. Não vão me julgar, Boquinha. Ah, é um cantor. Aqui, ó. Marcinho Sensação. É o Boquinha. Então ele tá o apelido do apelido. Exato. Ele já é o Marcinho Sensação e o Boquinha. Não cansa de apelido, tá ligado? Samanta, eu acho que ele não vai chegar, mané. É, eu não sou influente o suficiente. Tu ju... cara. É porque lá na frente tu botou... alguma pergunta. Você botou que me conhecia. Aaaah. Será? Ele tinha que dar um Auguste Talvez ali no canal. Auguste Provavelmente. É uma menina? Sim. Ufa. Prova... É brasileiro? Sim. Te conhece? Ok, não. Sou um anônimo. É mãe? Não. Tem um canal de jogos? Não. Provavelmente não. Tá, provavelmente não. Tem mais de 18? Muitos mais. Para. Namora um youtuber? Não. Faz parte... All Elite Wrestling? Não. Faz parte disso não? Não. Ela não faz parte disso não. É cantora? Não. Faz vídeo de jogo? Bota provavelmente não. Provavelmente não. É youtuber? Bota sim. É. Tem uma irmã? Não. 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 Que ódio. Anda descalço? Ando. É. Provavelmente sim. Sim. É famoso por causa de jogos? Pô, mano. É, provavelmente sim. Gosta de aprontar com a professora? Não. Tu gosta? Não. Ela não apronta com a professora não, hein. Ela falou aqui. A fonte tá direta aqui. Tem um irmão? Tenho. Um irmão tem. É gamer? Sou gamer. Eu vou botar aqui sim, mano. Sim. A galera deve tá muito bolada. Ah, ela não é youtuber. Tão falando que eu sou burro e que você não é youtuber. É, é o que a gente tava dizendo há meia hora atrás. Só que agora a gente tá tentando desculpa. Não, tudo bem. Não é, então mandaram começar de novo porque ela não é youtuber. Eu vou acertar a Samanta nem que seja a última coisa que eu faça nessa vida. Eu fico aqui até meia-noite e cinquenta, se for preciso, pra acertar a Samanta. É uma menina assim! Não conheceu não! É brasileira! Faz vídeo de jogos, tô pra dizer que não, é isso? Faz vídeo de jogos. Provavelmente não. É pra botar que sim, ou é que é pra botar que não? Eu botaria provavelmente não. Eu botaria provavelmente pra dar uma pista de que tem a ver com a internet. Sim, que tá ali no negócio. É, que tá ali nas coisas. Tá ali na berola. Tô esperando, eu quero ver o que que o culto vai falar que eu tenho que colocar aqui no... Faz vídeo de jogos. Tô esperando, quero ver. É que demora, mano? Tem um delay. O pessoal tá falando que não ou que sim? Provavelmente sim. Provavelmente sim. Provavelmente sim. Não, não. Sim, sim. Não, não. Provavelmente sim. Sim, não. 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 Então provavelmente não. Prova... eu entendi, eu entendi provavelmente sim o que eles estavam dizendo. Então provavelmente sim. Eu acho que provavelmente sim é meio que assim, meio que faz. Aham. Acho que é isso que eles querem dizer. O pessoal não entende o jogo, eles tão falando que eu sou burro porque tinha que ter colocado que eu conheço ela pessoalmente. Eles não entenderam que se eu botar isso só vai vir pessoa da minha família, não vai vir Samanta. Tá bom. Eu vou botar provavelmente sim. A maioria tá falando provavelmente sim, então vai ser provavelmente sim. Tem irmã? Não. É um adulto? Sim. É mãe? Não. Não. É famoso por causa de jogos? Tá... Provavelmente sim. Gosta de Minecraft? Provavelmente sim. Namora um youtuber? Não. Tra... Não creio. Aí vai entrar a Vi, imagina qual é a Vi. A Vi é, não é a Samanta. Trabalha com o Felipe Neto sim. É vegana! Ah! Uuuuh! Aí é burro. Ainda não! Que isso, burro? Burro? Mas muito burro. O que que ele falou? Pô, se ele já tem o sim pra trabalhar com o Felipe Neto e é vegana... Aí perguntou se o personagem já fez um trabalho solo? Uma pergunta. Não. Se eu moro em Barcelona. É, é verdade. Falta saber se ela mora em Barcelona. Cara, não sei. E tá entre você e Camelo. Faz parte do desenho pica-pau. Ih, já pirou, já pirou. Tu possui runas? Tu possui runas? Eu possuo runas. Runas. Já pirou, pirou. Gente, ele tava tão perto. O seu personagem sequestra bebês? Não. Provavelmente não. Caraca, maluco! Gente, foi tão perto. Não, não é possível que ele perguntou isso. O que que ele perguntou? Não, eu vou embora. O que que ele perguntou? Não, eu vou embora, eu vou embora. Fala. Seu personagem gosta de transar? Sim. Não sei. Provavelmente sim. Acneitor, que que você tá fazendo, Acneitor? Que que é isso, Acneitor? Gente, essa live é tipo assim, já perguntaram também. Que pergunta é essa, Akinator? Tá querendo que eu arrume um processo trabalhista aqui, Akinator. Eu sei lá, Akinator. Óbvio. Samanta! Uuuuh! Ganhamo, família, vencemo! O Brasil venceu! Chupa! Chora, Akinator. Tá com 100H, né, o nome. Tá 100H. E tá Amiga Felipe Neto. Que bom, né? Achei legal, achei justo. É, moleque. Tô chocado com o Camelo até agora. Então, termino o vídeo de hoje. Pra você que gosta do canal, se você quiser ver mais Akinator e camelos aqui no canal, se inscreve, deixa o like e vai ver esse outro vídeo que tá aparecendo na tela pra você, vai lá. É só clicar nesse outro vídeo aí, cara. Vai lá assistir, vai ser feliz. Vai, anda. Vai lá? Obrigado. Muito obrigado.